Pessoal, acabei de chegar de um passeio legal aqui em Barilote, gravando um vídeo que inclusive já tá no canal, já tá no ar. E apesar de cansado, fui atraído por esse final de tarde. Dá uma olhada nessa vista, olha só. Vamos caminhar? Bora caminhar por Barilote? Vamos! Bora, Eric. Bora caminhar comigo? Eu vou, eu vou. Mas leva o pessoal na frente que eles podem caminhar comigo. É, você sabe que nós estamos caminhando por causa dele, né? Se você tá chegando agora no vídeo, saiba que ele me fez um desafio, caminhar 200 quilômetros. O que ele não falou é quando e aonde eu vou caminhar. É, então eu escolho quando e aonde. Faltou essa parte. É, então nós vamos caminhar por Barilote. E além da companhia dele, eu vou ter a sua companhia. Vamos lá. Bora caminhar. Barilote é uma cidade com uma vocação turística muito grande. Ela foi fundada há pouco mais de 115, 120 anos. E na década de 1930, o governo argentino resolveu investir aqui com o turismo, né? E promoveu bastante a cidade. Transformou a cidade numa vila típica dos vales suíços, né? Você vê que as casas ainda preservam muito dessa característica, né? E a partir daí começaram a promover e vieram pessoas de todo mundo, principalmente da Argentina, para conhecer Barilote. Então é uma cidade muito bonita para você andar. Eu acho que qualquer passeio em Barilote tem que começar pelo lugar que nós estamos indo, chamado Centro Cívico. Ele faz parte desse projeto do governo da Argentina, de transformar a cidade num centro de inverno, inspirado nas cidades europeias e americanas também, né? E nessa praça que nós temos aqui, acabam acontecendo os principais eventos da cidade, as feiras, quando há protestos também aqui, as apresentações de arte. E vocês notem que a praça é na forma de U, né? Ela começa ali, vem por aqui, ó, toda essa parte, tem prédios do outro lado, e ali na frente, o lago Nahuel Huap, que é um lago que torna Barilote ainda mais lindo. É um lago tão grande, tão grande, que é maior do que a capital federal, Buenos Aires. E o mais bonito no inverno é que ele é cercado de montanhas. Então, é um lugar legal pra você começar, ou começar a jogar futebol, olha aqui. Aqueles não têm bola, os meninos, coitados, não têm bola. Aí eles jogam com lata, não importa. Se nós somos os melhores jogadores de futebol que eles. Me diga aqui, me diga aqui. Quem é melhor, Brasil ou Argentina? Mentira. Seguro? Sim, muito seguro. Quem é melhor, Maradona ou Pelé? Maradona. Quem é melhor, Messi ou Maradona? Messi. Messi. Ah, juristicamente é Messi. Aí está bem. Juristicamente é Maradona. Ah, viu? Essa estátua aqui no meio é do presidente Roca, do ex-presidente Roca, né? Eu não sei exatamente o que ele fez, mas vou escrever aqui embaixo alguma coisa sobre o presidente. Olha que torre linda ali atrás, ó. Tem muita atividade, olha aqui as pessoas tirando foto com o cachorro também. Gente vendendo coisa aqui, o que é isso aqui? Churro. Churro. Churro de leite. Típico argentino. Churro de barilote. Como? Los mejores de barilote. Los mejores de barilote. Pruebe. Ah, olha aqui. Vamos provar um. Hum, é bom. Gostou? É frio, né? Porque está muito frio, né? Sim, está frio. Qual é o seu nome? São muito bons, igual. Tiago, meu amor. Tiago. Tiago. Você? Graças. Peter? Peter. Graças. Quando você vier aqui, procure o Tiago. Vamos lá, vamos caminhar. Olha, aqui, bem de frente a mim, vocês vão ver os dois arcos. Aqui começa a rua Mitri. Uma das ruas mais saborosas de barilote. Você vai entender por quê. Já vai aprender aqui, ó. Você conhece essa marca, não conhece? Ah, conhece? Essa aqui é a rua onde tem as lojas de chocolate de barilote. Eles não têm cacau aqui, mas eles importam cacau e são famosos por fabricarem chocolate aqui em barilote. Então, todo mundo que vem aqui acaba comprando chocolate, levando para os seus amigos. E aqui estão as principais lojas da cidade. Vamos entrar em uma para conhecer? Olha, essa loja da Havana, muito conhecida no Brasil. E você tem todos os produtos aqui. Você tem um café aqui no fundo, os famosos alfajores. Bom, mas nós não viemos aqui para comer. Nós viemos para caminhar. Caminhar. Então, vamos embora. Vamos sair desse lugar de tentação do mal. Ando bem. Vamos lá. Olha o movimento dessa rua. E, ó, nem escureceu ainda, hein? Acontece que as pessoas saem no passeio de manhã e, por essa hora, cinco, cinco e meia da tarde, elas já estão de volta. Aí, tomam um banho e vêm passear na Rua Mitre. Vêm comer um chocolate, tomar um chocolate quente, tomar um café. E as pessoas também vêm trocar dinheiro. As pessoas trocam dinheiro aqui, né? Existem dois câmbios na Argentina. Isso é muito importante falar. Segura um pouco as suas caminhadas. Você está levando muito a sério esse desafio. Não posso deixar de caminhar a quilometragem aí embaixo. Está usando muito bem o desafio. Ah, então vamos, vai. Vamos lá. Ó, existe o câmbio normal, que é o câmbio do governo. Que é um câmbio, na verdade, irreal. É na cabecinha do governo que existe isso. Entendeu? E existe o câmbio paralelo, que está correndo no mundo real das pessoas. É o que realmente o teu dinheiro vale. Então, sempre que você for trocar o seu dinheiro, procure o câmbio Blue, que é o câmbio paralelo. Se você trocar no câmbio oficial, numa casa de câmbio, por exemplo, você vai acabar perdendo um pouco. Essa caminhada está dando uma fome. e por aquela loja de chocolate. A gente não comeu empanadas ainda, paísão. Empanada? A empanada é típica argentina. Vocês deixam a gente dar uma paradinha? Acabei de pedir duas empanadas aqui, duas de carne suave. Quanto você pagou? 2.700 cada uma. Tchau. Vamos aqui fora comer para deixar o pessoal comprar. E o que é isso? Mate. Mate? Mate. Todo o rutiã, todo o mate? Así é verdade. Como o gaúcho? Claro. Deberia estar mais caliente igual. Deberia estar mais caliente. Mas está bem. Mas, bueno. E a costumbre de compartilhar o mate? Sempre. E com amigos? Com nós sempre. Até com estranhos como eu? Sempre. É um sinal de amistad? Óbvio. Com gosto? Muito divertido. E a molecada aqui, a turminha aqui, as jovens, são muito educados, são muito simpáticos, puxam conversa. É bem legal, viu? O argentino geral é muito, como eles chamam aqui, Buena Onda. Gente bacana, gente legal, gente simpática. E aí, você está comendo tudo aí sozinho? Estou esperando você parar de fazer amizade com o pessoal, ficar tomando chá mate dos outros aí para a gente comer. Vamos ali na esferinha ali, que está mais tranquilo, vamos provar essa empanada de carne suave e está cheirando bem. Olha o pessoal dançando, tranquilo. E provando essa deliciosa empanada, eu lembrei de um outro lugar que nós visitamos na Argentina que tem uma empanada deliciosa, Salta, lá no norte do país. Dá uma olhada no vídeo que fizemos lá. O teleférico de Salta leva o visitante até o alto do Monte São Bernardo. E daqui de cima, nós temos uma visão de toda a cidade. E ao fundo, a pré-codilheira dos Andes. E uma das comidas típicas aqui da região são as empanadas saltenhas, que se diferenciam das outras empanadas de Argentina por serem feitas de batata e ovo. Um dos ícones da cidade de Salta é a Catedral, que fica na Praça Novo de Júlio. Agora vamos à Cate. Uma das paradas no caminho para Cate é aqui, no Parque Nacional Los Cadones. Depois de pernoitar em Cate, seguimos nossa viagem por dentro dos Vales Cautiaquís, em direção a Cafaiate. Esse trecho das formações chama-se Quebrada de las Flechas. Vai ver que lugar louco, vem cá. Nossa! Gostou de Salta? Então assista o vídeo. O link está na descrição e também no final desse programa. Olha aqui, ó. Essa é outra fábrica, que é a de escolarte bem famosa, né? Rapanui. É. As três mais famosas são Havana, Rapanui e Mamuska. Vamos dar uma olhada nessa loja. Vamos lá. É uma loja lindante. Olha que coisa linda. Ai, pena que eu estou caminhando. Olha o que tem aqui dentro. Dá uma olhada. Uma pista de patinação no gelo. Quer conhecer Barilhote, então? Viarra com o meu. Aê, viaja comigo. Ou viarra comigo se eu falar espanhol. Buena onda, buena onda, buena onda, buena onda aqui na Argentina. Agora eu me perdi do Eric. Tem que achá-lo. Eric. E vai escurecendo e vai aumentando o número de pessoas na rua. Os turistas vão chegando. Lembrando que nós estamos na alta temporada, né? Nós estamos em julho, começo de julho. E a neve vai aqui até final de agosto, começo de setembro. Então, se você quiser vir para Barilhote, esse ano, ou ano que vem, dá para vir ainda. Porque neve tem de montão, como você pode ver dos outros vídeos. Lembrando que nossos vídeos, eles estão seguindo uma sequência. Desde que esse rapaz aqui me desafiou a caminhar 200 quilômetros, eu tenho aproveitado toda oportunidade para conhecer. Nós já fomos, já conhecemos a minha cidade, Itibaia. Já caminhando juntos em o seu catedral. E agora nós estamos pelo Cine Barilhote. Você vê que eu estou até sem voz de tanto falar. Olha aqui a loja da Mamusca. A outra loja de chocolate da cidade. Segundo alguns, o chocolate mais gostoso de Barilhote. Vamos dar uma olhadinha rápida, vai? Que loja bonita, olha. Olha que lindo. A Mamusca. Que beleza, hein? Você estava comendo chocolate? Não, resistindo. Eu quero saber esse negócio de fazer caminhada e visitar a chocolateria. Não, a gente visita, mas não come. Ah, então é tudo bem. Não existia nada nas regras que não podia comer, mas eu achei que é um contrassenso caminhar e comer chocolate, né? Depois eu volto. Depois forte, você vem em Barilhote. Barilhote, além do esqui, né? Do Serro Catedral, ele tem várias atividades ligadas ao inverno. Você pode andar de moto de neve, de dia e de noite, inclusive com jantar. Você pode fazer o esqui de fundo, que é aquele esqui que você anda no plano. Você pode andar de quadriciclo também, na neve. Você pode fazer o famoso esqui bunda. Pode andar de barco no lago na Rua Uap. Você pode conhecer as cidades também ao redor, né? San Martín de Los Andes, Vila Langostura e até o Serro Tronador, que é uma das montanhas mais altas aqui da região. Então tem muita coisa para se fazer aqui. Ah, uma semana é pouco. Uma semana é pouco. E no verão? No verão você pode andar de caiaque, fazer trilha. Tem muita trilha de bicicleta, cavalgada. Tem muitas atividades aqui. Barilhote nasceu para o turismo. Para as pessoas virem, curtirem a montanha, curtirem o lago, curtirem a natureza. No verão faz 27 graus aqui, pessoal. O pessoal até entra no lago, para você ter ideia. É um lugar muito bacana para pesca também. A água não fica 27 graus. Não, mas pensa que todo mundo entra. Ninguém está nem aí. Está fora, está 27 graus, mas o pessoal não tem praia aqui perto, gente. É verdade. Eles têm que entrar em algum lugar, né? É verdade. Vamos descer aqui, que eu quero mostrar uma coisa para você. Nós vamos sair da Mitri. Ah, olha aqui, ó. Ah, bem diferente. Olha ali, ó. Está vendo ali? Ali é a Catedral de Barilhote. Olha essas imagens aéreas que nós fizemos da Catedral. Essa aqui é a Catedral de Barilhote. Uma igreja lindíssima, em 1947, toda feita em pedra. Dá uma olhada. Que igreja maravilhosa. Parece uma igreja medieval. E os vitrais são lindíssimos. E saímos aqui um pouquinho depois da hora do pôr do sol. Perdemos o pôr do sol, Eric. Olha só o pôr do sol, Eric. Olha só o entardecer como está lindo. Olha. Já foi o pôr do sol, mas as nuvens estão dando show lá. Bem aqui na frente, a uns 500 metros de distância, está o porto de Barilhote. E bem ali foi construído um letreiro escrito Barilhote, que é um dos lugares mais instagramáveis da cidade. Todo mundo vai até ali para poder fazer a sua foto. Eu já fui lá dois dias atrás, filmei um pôr do sol maravilhoso. E como hoje o pôr do sol já aconteceu, eu vou mostrar esse pôr do sol para vocês. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ai, ai, olha aqui. Um lugar ideal para sentar. Ai, chega de caminhar. Gostaram? Gostaram do passeio? Olha, é uma boa sugestão você vir para Barilhote e caminhar, conhecer, fazer os passeios. Uma semana aqui é o ideal. E você pode vir no verão e também no inverno. Tá bom? Se quiser saber como, entre em contato com a Gold Trip, agência de viagem que apoia o viagem comigo. Goldtrip.com.br. E antes de terminar, deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo que você mais gostou dessa caminhada, qual dos três chocolates você comeria, ou os três, né? E também assista no final desse vídeo o vídeo que nós fizemos sobre salta, que eu comentei agora há pouco. Ele está no final desse vídeo e também aqui embaixo na descrição. Combinado? Vamos continuar caminhando no próximo programa e eu espero você para caminhar comigo. Difícil comer assim, não? Tendo que abrir a porta para comer. E o que você acabou de falar aí? Agora eu não lembro. Você falou tanto em cima de mim, fez caras de bocas aí para as minhas alternativas. Mas você hoje está revoltado hoje, viu? Vocês não ligam para ele? É que ele não jantou ainda. Ele está com fome. E criança quando fica com fome, ela fica mal humorada, vocês sabem. Viaje comigo, viaje comigo, te leva a viajar. Pode ser para a Itália ou para Itajubá. Está esperando o quê? Inscreva-se no nosso canal. Assim você viaja e não gasta um real.